Música Salve galera do canal da CannibalTV Aqui quem está falando é o Lucas Yudes, atleta Mense Zic E no vídeo de hoje trouxemos pra vocês uma atleta que coleciona números títulos Que eu vou falar aí pra vocês desde mundial, brasileiro, sul-americano Entre vários outros títulos aí muito importantes Antes de mais nada quero pedir pra vocês compartilhar esse vídeo, curtir Se inscreva no canal pois é muito importante pra gente gravar mais conteúdo pra vocês E também comente o que vocês querem ver no próximo vídeo Pra quem acompanha as redes sociais já deve saber quem é Mas pra quem não acompanha vai saber quem é agora Ela que é uma atleta super experiente, tá? Muitos anos aí no fisiculturismo Ela vai estar fazendo uma migração de categoria Vou chamar ela aqui pra vocês conhecerem E contar um pouquinho da história dela E falar um pouco de qual serão seus próximos passos É a Flor, vem aqui, tudo bem Flor? Flor que é uma atleta que era bodybuilder E tá migrando pra women's physique Então ela vai contar aqui um pouquinho pra vocês Qual vai ser seus próximos campeonatos Qual que é as ideias que ela tá pretendendo fazer agora E acompanha aí vocês Olá galera, tudo bem? Vou me apresentar aqui Quem não me conhece, meu nome é Flor Sneed Eu sou campeã mundial já no fisiculturismo Eu era da Federação Naba Hoje estou migrando de categoria Agora eu vou entrar tentar o UMAs Fisic Eu recebi um convite do Sardinha Faz quatro anos que eu estou parada Sem competir em nenhuma competição E aí o Sardinha me fez o convite Que seria em setembro agora O campeonato dele Então eu decidi começar a minha preparação Só que ele estava muito em cima E como é uma categoria nova E eu preciso me encaixar no padrão Meu marido e eu já faz um tempo Estamos afastados não só dos palcos Mas também das competições Que a gente não tá indo assistir Muitas coisas mudaram no esporte Durante esse tempo Então a gente resolveu procurar outra visão De outro profissional Foi quando eu procurei o Júlio Balestrin Mandei vídeo pra ele Que ele no momento não tá aqui no Brasil E a gente tá tendo um acompanhamento à distância E ele falou que se eu quisesse Ser campeão mesmo na categoria Eu precisaria de mais tempo E agora eu vou iniciar uma preparação Junto com o meu marido Que sempre foi o meu preparador E também o Júlio Balestrin Que vai tá aí Ajustando alguns pontos no meu físico Pra mim poder se encaixar na categoria Então sem mais delongas Como ela é mais experiente Ela vai mostrar o treino hoje E ela que vai puxar Vai puxar o treino Bora Bora E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Queria perguntar pra você Qual que vai ser o seu próximo campeonato O que você tá pretendendo Já tem uma data em mente ou ainda não sabe Então eu tenho Tô visando o campeonato em novembro Mas ainda não tá certo Ainda vou conversar direitinho Com o meu marido, com o Julio E a gente vai ser Vai ser esse mês Então é isso galera, acompanha aí Comentem aí o que vocês querem ver no próximo vídeo E acompanha no canal da Canibal No Instagram da Flor também Que ela vai estar postando mais sobre sua rotina Sua preparação E acompanha também no Instagram Lucas.trens E é isso, até o próximo vídeo Tamo junto, valeu É nóis, valeu